Hoje, na terceira reportagem da série Brigando com a Balança, a gente mostra qual é o caminho para uma dieta saudável. Não é do dia para a noite que alguém fica acima do peso. Não existe milagre. Mas essa é uma lição difícil de aprender, porque por aí tem tanta dieta prometendo que é simples, né? Da sopa, da papinha de bebê, da lua. Essa é a lista que a Rose seguiu durante sete anos. Essa me fez mal. Nossa, eu desenvolvi uma gastrite. Fui parar num gastro. Esse é só um dos efeitos colaterais das dietas malucas. Geralmente elas são restritivas. Quer dizer, tem que deixar de comer algo que tem nutrientes importantes para o corpo. E sem eles o organismo fica fraco, o cabelo cai, as unhas quebram com facilidade, a pele fica ruim, fora dores, náuseas, fraqueza e problemas psicológicos graves, como ansiedade. Saúde, né? Saúde! O brim de hoje é de suco verde, 100% natural. Mas Alexandre já fez dietas da moda, sem acompanhamento e engordou muito. Ao invés de emagrecer, saiu dos 80 quilos para os 115. Vai lá, faça aí o detox, onde você só vai tomar suco durante uma semana. Você põe um só nutriente para dentro do corpo, você tem o resultado sim, uma semana. Só que quando voltava o meu peso, ele voltava muito maior. Há dois anos ele decidiu fazer a coisa certa. Perdeu 25 quilos em seis meses, sem seguir dietas da moda. O primeiro ponto de virada é mudar a alimentação e quebrar alguns conceitos que a gente tem na cabeça, do tipo, eu vou passar fome, né? É mais caro. O que eu observei na prática foi que eu hoje gasto menos, sendo mais saudável e comendo os alimentos corretos. Exercícios físicos ajudaram e o Alexandre nem gasta dinheiro com a academia. Faz cinco minutos de atividades diárias. As experiências são compartilhadas com outras pessoas na internet. Cada pessoa tem uma necessidade nutricional, tem uma necessidade energética. Então isso vai variar o sexo, vai variar o estilo de vida da pessoa. Fica mais fácil entender quando a gente sabe como o corpo humano funciona. Por exemplo, uma mulher de 30 anos com 1,60m de altura e 70 quilos, gasta em média 1.500 calorias por dia só para o básico, como andar, respirar e mastigar a comida. Se a pessoa diminuir as refeições pensando em consumir menos calorias, ela até emagrece no início. Mas depois vai começar a acumular gordura para ter energia suficiente para se manter. É o conhecido efeito sanfona. Para emagrecer, não tem segredo. Basta ingerir a quantidade mínima de calorias que o corpo precisa, só que com alimentos saudáveis, sem ficar longos períodos sem comer e fazendo exercícios. Gisele custou a entender isso. Comia fora de hora, não tinha critério de alimentação, não comia fruta, não bebia água. Gostava muito de arroz branco, poderia ser só o arroz, feitinho na hora, batata frita, meu Deus do céu. Era uma comida rica em gordura. E hoje como é que está? Hoje eu vivo, sem dúvida nenhuma, que eu vivo em dieta sem dor alguma. Depois de aprender a comer o que é bom para a saúde, ela perdeu quase 10 quilos. Uma diferença grande nas roupas e nas fotos. Esse era o seu manequim um ano e meio atrás? Esse, era o meu manequim. 38, 40. Número 40, chegou. Isso, cheguei ao 40. E agora está o quê? 36. É bem diferente, né? É bem... Olha a pintura. Sabe a Janira, do começo da reportagem? A luta contra a balança vai ganhar um novo capítulo. Tudo ok? Chave? Isso, minha carteira. Um caminho longo. Depois de cinco anos, ela conseguiu uma vaga para cirurgia de redução de estômago no Hospital Geral de Goiânia. Chegou o momento, a Janira está saindo aqui das enfermarias para o centro cirúrgico. Serão três horas de operação e a expectativa é que ela vai perder entre 50 e 70 quilos depois da redução do estômago. Como é que está a expectativa? Maravilhosamente. Um grande avanço, né? Cinco anos na espera. Antes da cirurgia, tem que passar aqui, hein? Para ver como é que está o peso. Deus abençoe. A ideia técnica para ela é uma redução de 95% do estômago, promovida por grampeamento. Além disso, um desvio de 1,20m do intestino. Já tem uma semana que a Janira operou e nós voltamos ao hospital para fazer uma visita. Ela está nesta enfermaria. Oi, Janira. Oi, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Como vai? Ai, ótimo. E você? Como é que está? Nossa, firme e forte. Estou pronta para o navanço. O melhor é que ela já está indo para casa. Um novo sonho, outros projetos de vida. Como se eu estivesse nascendo de novo. De agora em diante, vida nova. Muito mais feliz para logo, logo, ficar bem com o próprio corpo. Viu só que legal? Amanhã tem mais. Você vai ver qual a forma correta de usar a atividade física nessa briga aí com a balança. Tem dica, inclusive, para quem não quer gastar muito. Tu viu quando eu falo em gastar muito dinheiro? Porque caloria, ó, vai gastar bastante. Agora, nós vamos exibir as fotos de quem lutou e conseguiu mudar de vida. Veja só o que nós recebemos pelo QVT, e-mail e WhatsApp. Depois de muito treino, o Jordão, que pesava 135 quilos, perdeu 28. Olha a Wayne aí, toda fininha. Ela disse que emagreceu 24 quilos com muita determinação e sem remédios. Atividade física e reeducação alimentar ajudaram a Cristiane a eliminar 20 quilos. Cinturinha de pilão. A iraína passou a comer três vezes ao dia, diminuiu o volume no prato e agora bebe muita água. Resultado, menos 8 quilos. Eu tenho 20 anos e estudo medicina veterinária. Eu comecei o programa saudável já há três meses e perdi 6 quilos. Sobre os problemas que eu tinha antes. Autoestima baixa, muito baixa. Problema de pele, problemas intestinais, não funcionava direito. E era principalmente o que me motivou a começar foi a autoestima baixa. Porque é horrível tentar caber numa roupa e não fechar. Agora, três meses depois, depois de perder tanto peso. As roupas estão largas pra mim. E autoestima lá em cima, a pele melhorou bastante. Condicionamento físico realmente muito melhor. O intestino voltou a funcionar melhor. Então, é isso. Eu super recomendo o programa, porque eu acho que é um programa muito bacana, muito acessível. Muito fácil de ser feito e realmente resolveu meus problemas. E é isso. Então, saudável já. E aí, o que você achou desses resultados? Você gostaria de ter resultados assim também na sua vida? Se você é homem, clica aqui. Se você é mulher, clica aqui. E eu vou te explicar com todos os detalhes como é que funciona o programa de emagrecimento saudável já. Te vejo do outro lado. E aí, o que você achou desse tipo de coisa? E aí, o que você achou do outro lado? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri